E agora a gente volta a falar sobre os casos de febre maculosa aqui na cidade de Campinas. Para isso, eu aciono novamente o repórter Everton Ramos, que vai trazer os detalhes para a gente com relação ao mapeamento que a Prefeitura de Campinas fez de áreas de risco para infecção, né Everton? Isso mesmo, viu Gustavo? São áreas de parques em alguns distritos mais distantes, com muita área verde. Vamos citar aqui então essas 12 áreas de risco, segundo a Prefeitura de Campinas, são a Lagoa do Taquarau, o Lago do Café, Parque Ecológico, Parque das Águas, Parque Botânico, a Lagoa do São Domingos, a Lagoa do Mingone, também a Fazenda Chapadão e aí os distritos de Douro Verde, Joaquim Egídio, Sousas e Barão Geraldo. Além disso, como a gente já viu também na reportagem anterior, a Prefeitura anunciou aí um reforço na equipe médica para fazer esse atendimento nos centros de saúde e também, além de Campinas, Gustavo, Valinhos anunciou que vai ter uma capacitação também do seu corpo técnico médico e também um reforço na sinalização dos parques sobre a possibilidade aí então de infecção por febre maculosa. Hoje mais cedo aí, durante o período da tarde também, eu e o repórter cinematográfico Carlos Velarde, nós estivemos nas ruas para conversar com os moradores, com os trabalhadores sobre essa doença e também para trazer mais detalhes sobre ela, é o que a gente acompanha agora na reportagem. O Moisés vem de São Paulo para trabalhar em Campinas toda semana e adivinha aonde? Em área de mata. O descanso da gente é a vez deita no chão e dá muito medo pegar esse carrapato. Esse receio todo aumentou depois de um surto de febre maculosa no município. Tem gente já sentindo mudança no hábito dos moradores. De pessoas que estavam tão com medo de andar na lagoa, né? E no Lago do Café, principalmente. O Lago do Café sempre teve placa de febre maculosa, cuidado e tal, mas o pessoal já evitava de ir. Está todo mundo com medo agora. A doença é transmitida pelo carrapato estrela infectado, presente nas áreas de mata, principalmente em animais, como cavalos e capivaras. Então, se for áreas como essas, algumas medidas para se prevenir devem ser tomadas. Então, a grande dica que a gente tem que levar para pensar em febre maculosa são as exposições, ou seja, onde que a pessoa esteve nos últimos dias, antes de iniciar os sintomas, para ver se houve uma exposição de risco a carrapato. Os sintomas são similares ao de outras doenças e podem ser confundidos com dengue ou leptospirose. Febre alta, dores no corpo, náuseas, vômitos e o aparecimento de manchas vermelhas pelo corpo. A febre maculosa não tem uma vacina, mas pode ser tratada. Se a pessoa infectada procurar o atendimento médico o mais rápido possível. O infectologista ainda adverte que se uma pessoa notar a presença de um carrapato pelo corpo, que ele deve ser retirado com cuidado. O ideal é não esmagar o carrapato, porque ele pode, nesse procedimento, acabar liberando mais bactérias, se ele estiver infectado. O ideal é pegar uma pinça e tentar capturar o carrapato em toda a sua extensão e sem esmagar ele. E aí, com essa pinça, fazer a retirada dele do corpo. Bem, Everton Ramos, fato é que três distritos aí, quatro, né? Souza, Joaquim Gide, Ubarão Geraldo e Ouro Verde, estão aí como área de risco para infecção. Ou seja, a situação é muito complicada. Obrigado pelas suas informações, viu? Obrigado.